Essa é, sem dúvida, a maior comprinha da SheinKids da história desse canal. Dessa vez foram dois pacotões. Esse aqui bem grandão e tá pesado, viu minha gente? Esse aqui menor. A gente vai começar por quadro. Tá bom, já entendi. Vamos começar por esse. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar pra vocês. Pra quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller e deste canal dou dicas de comprinhas na internet e faço uns vlogs de vez em quando. Então se você não é inscrito... A gente quer me ligar, ativa o sininho. Eeeeh... Tu quer o quê? Abre! Acho que não é só eu que sou ansiosa, bora. Eu quero abrir! Bora rasgar o pacote. Bora rasgar o pacote! Rasga, rasga, rasgo o pacote! Rasga, rasga, rasgo o pacote! Rasga, rasga, rasgo o pacote! Tu vai começar por qual? Por esse? Vamos abrir? Aqui mãe, aqui ó. Vamos abrir. Vamos. Vamos abrir, vamos abrir. Olha a blusa dele que eu pego! Tá certo, desculpa. Meu Deus do céu. Olha a blusa dele, vira. Olha que linda, gente. Eu já tenho essa, mãe, não? Tem não. Essa eu te mostrei foto só. Ah, tá. Foi? Lembra não? Eu só mostrei foto pra ele, pra ele escolher. Tem não, não tinha chegado ainda não. Tu gostou dela? Gostei. Que nota tu dá pra ela? Gostei. E a blusa ficou assim, ó, gente. Na parte da frente tem só esse detalhe. E atrás tem um monte de desenho. Achei bem estilosa. Eu escolhi tamanho 8 anos. Aqui no Brasil ele veste tamanho 7, dependendo da forma. Se fosse pra eu dar uma nota, eu daria 10 de 10. Eu gostei muito dessa blusa. Bora abrir? Não, não, não. Tá, faça sozinho, então. Pode tirar também. Tá, vamos tirar nós dois. Vamos, vamos, vamos. O que será que é? O que será que é? Uma blusa muito estilosa. Gente, essas blusas eu comprei, parece que foi na live, algo do tipo. Ele adora capuz. Ele tinha me pedido muita blusa de capuz, aí eu escolhi essa aqui. Não vou deixar direito. Eu vou ajeitar aqui, ó. Olha que linda que ela é. Bem estilosa, né mãe? Tu gostou? Que nota tu dá pra essa aqui? Gostei, gostei, vem. Essa também foi tamanho 8 anos. Na parte de trás ela tem um capuz e também tem o detalhe. Coloca o capuz aí, mãe, pra mostrar. Eu achei ela muito linda, gente. E ela é bem fresquinha, assim. Se fosse pra eu dar uma nota pra ela, eu daria 10 de 10. Vamos abrir! Vem, vem. O que é? Tá bom, mãe. Eu vou abrir também. Tá bom. Olha que linda essa aqui, gente. Tu gostou dessa? Essa aqui, ela é mais lisa, assim, mais básica. E tem esse detalhe aqui, ó. Eu pensei que era bordado, mas não é bordado. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, ó. E ela também tem capuz. Tu gosta de capuz? Cadê Noah? E que nota tu dá pra essa blusa? Tu gostou dela? 10 de 10! Tu vai dar 10 de 10 pra tudo? Essa é uma das mais estilosinhas de todas. Eu achei ela muito fofa também. Eu também escolhi tamanho 8. Se fosse pra eu dar uma nota pra ela, eu daria 10 de 10. Tira comigo, como que sabe isso? Tica, 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 tica. Eita, como tá feliz, rapaz. Meu filho é consumista, minha gente. Vai, abre pro pessoal ver. Eita, ó. Que gatão. Tu gostou? Que nota tu dá pra esse, rapaz? Essa dá. de 10 meu deus tudo é de 10 é é um kit de colar e relógio aqui o relógio para mostrar aqui esse relógio ó é um colarzinho não é não tinha nenhum acessório tipo colar pulseira essas coisas não aí eu vi esse aqui eu achei bem estilosinho sabe aí vem com o relógio também ele tinha um desse só que ele quebrou não foi não como está tirando aqui calma eu quero que você nessa ai esse vídeo não é normal que lindo esse relógio gostou dele ai ele é digital ele é digital né 10 e 10 também tu gostou muito a pouco desse 10 meu deus ele gosta de tudo é igual a mim mesmo agora a gente vai abrir esse daqui esse é o que o que será o que será o que será esse garoto ele é viciado em videogame como é que pode uma criança ver se não tem nem tamanho é o tamanho dessa criança aqui olha o tamanho dessa criança era muito fofinho né mas ele só gosta de videogame a mãe dele quer dar um beijo mas ele não quer beijo ele só quer videogame como é que pode ficar me trocando por videogame me dá aqui para eu mostrar o que é mostra ali o que é que eu acho que é um machuoso me dá eu quero branco tá tomo branco são dois colares também com simbolizinho de videogame ó eu achei bem estilosinho e ele é bem levezinho mesmo a gente eu acho que é plástico isso aqui a parte boa é que não e ferrugem nem dá para colocar em mim não é assim não garoto é assim ó meu Deus ele é 24 horas assim né mas eu nunca vi uma criança tão feliz na minha vida como essa ele coloquei tu gostou a a a a a a que não tá tudo é não você nem parece que foi 10 e 10 o que é isso é eu quando ele era o seu nome dele o primo dele tem um desse ele me a perriou mas tanto mais tanto mais tanto até eu comprar isso pra ele não não é não estou independente tá vendo só tu era desse tamanho assim só queria ficar no braço agora só quer ser independente deixa ajeitar tá tudo ah é essa mamãe e tu vai pra onde esse meu deus noite é feio assim não que aprendem de novo vai ajeita para o pessoal vem é bonita assim agora que nota tu dá então faz 10 e 10 vamos ver abre ai tiro ficha quando eu ficha rasgou me dá que eu abro vai ajuda sem rasgar a filha a caixa não tem problema não vai logo é pra limpar é um óculos agora eu tinha visto no site que esse óculos dobrava sei lá gente parece de brinquedo coloca aí no seu olho pra ver ó ó ó ó ó ó quem é esse gatão que esse gatão lindo ele dobra amanhã a gente ele dobrou ele dobra aqui assim aí ele dobra aqui e dobrasse mãe ele dobra não quebra não sabe eu sei a uma olhada falou o que é assim né olha a cara dele de nojo deixa eu mostrar alguma não 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 precisa colocar não não precisa colocar não eu quero mais trama gente a meia veio suja ó tem uma que veio suja não sei o porquê mas eu sou já será que eu já usou tá fedendo eu acho no cheira tô brincando gente não tá fedendo não tá não fedendo não ninguém usou agora porque que uma veio suja eu não sei mas olha que estilosinha essa meia ela é muito bonitinha né eu acho muito lindo menino que veste umas meias assim eu acho que eu vou colocar no meu pé não quero ver se num lugar meu Deus porque ele é assim eu quero ver eu vou ajudar vai levando o pé para o pessoal ver um bom um cabeçudo dinheiro tera de ver um cara é uma regata zinha só com Eu dou 10 de 10. Tu dá 10 de 10? Eu nem perguntei, ele já disse que ia dar 10 de 10. Pelo visto, gostou muito. Essa camiseta, ela é básica, normal, só que tem esse charmezinho. Eu gostei muito dela. Eu não daria, tipo assim, 10 de 10, não. Eu daria 8 de 10. Ela é básica, normal. Meu Deus do céu. Agora resolveu ficar com óculos. Vai, tenta. Bora abrir. Tu abre esse, eu abro esse. Tá bom. Agora são os relógios. Eu gosto muito de comprar relógio pra nua na Shein, porque é bem baratinho, gente. Bem baratinho mesmo. E criança, geralmente, estraga as coisas com facilidade, né? Ah, é por isso que eu não invisto em um relógio muito caro, porque eu sei que não vai durar muito. Olha que lindo esse aqui. Bem discreto, básico, assim. Deixa eu ver esse. Olha esse, mãe. Olha que lindo. Tu gostou? Sim. Mostra ali. Ele acende, ó. Que nota tu daria pra esse relógio? 10 de 10. E pra esse relógio, que nota tu dá? 7 de 10. Por quê? Tu gostou só um pouquinho? Sim. Criança é sincera. Adivinha o que a gente vai abrir agora? O pacotão! Vamos rasgar. Rasga, 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 rasga. Rasga, rasga, rasga. Rasga, 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 rasga. Rasga, rasga, rasga. Rasga, rasga. Meu Deus. Vamos começar por qual? Por esse? parece que eu sabia já que não deixe que eu abro tá já sei que pode abrir também tu gostou tanto olha como ele é lindo gente ele é muito bonito olha como ele é lindo gente ele é muito bonito tem esses detalhes aqui como se fosse um degradê é bem estilosinho que nota tu dá pra ele mãe me lembrei desse conjunto aqui lembrei eu queria muito essa jaquete aqui que é tipo jaqueta puffy olha como é linda é muito linda estiloso não é porque assim pra menino pra você colocar assim um look estiloso é bem difícil zinho sabe não tem muita opção então sempre que tem um acessório assim masculino diferente aí eu quero comprar o que foi assim ó o meu carinho o teu é lindo o velho filho não querido cortar isso é o menino também gostou não foi esse legalzinho parece duvidoso olha só como é lindinho ele tem esse zíper aqui no meio e tem um bolsozinhos aqui ele é fofinho mas não é tão tão fofinho ele é fofinho mas mediano sabe tem uma jaqueta que são bem mais volumosas que essa aqui e veio esse casa aqui aqui também é um conjunto como se fosse de moletom e a calça a calça parece mais calça de pijama eu juro que eu tô sem maturidade com boa tão estiloso desse jeito hora é minha gente a calça a calça ficou enorme 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 é tamanho 8 mesmo assim ficou enorme mas o que eu queria mesmo era essa peça aqui que eu queria muito essa tipo uma jaquetinha né eu gostei muito muito da jaquetinha mas o conjunto ficou muito grande para a jaqueta daria 10 de 10 e para o conjunto daria 7 de 10 eu sempre compro cuecas pra nua lá na cheia porque compensa muito gente compensa muito mesmo se eu for comprar aqui pelo valor que eu compro umas 7 lá eu compro aqui eu acho que duas três no máximo compensa demais ó aí esse que tive em várias vem essa aqui olha que coisa linda esse outro aqui esse que vem com um desenho atrás esse aqui também que ele é todo estampado ainda vem mais tem e essa aqui ó eu comprei no tamanho eu lembro que eu tirei as medidas dele e como eu compro muito na cheia eu já sei exatamente o tamanho dele noa tem cinco anos porém ele não veste tamanho cinco anos aqui no brasil aí eu escolhi lá tamanho 6y quando é roupa eu escolho o tamanho maior mas quando é cueca eu escolho esse tamanho pra essas cuecas eu daria nota de 10 e 10 porque é muito prática útil e o preço eu adoro realizando as vontades dele né que ele queria blusa de capuz aí eu fui escolhi o que logo um kit completo babado de blusa de capuz quando eu perguntei a ele eu disse noa tu quer que mamãe compre blusa como ele mãe que tenha capuz para botar aqui na minha cabeça não sei o porquê mas ele gosta muito isso aí esse aqui vem a aqui com essa noa preto a preta acho que essa cor aqui é caqui ea branca vem três camisas ela é bem fininha tá gente fica até um pouquinho de nada transparente mas como é que faz muito calor aí ele vai gostar de vestir essa foi uma das que eu mais gostei gente o tecido dela é muito confortável muito confortável mesmo investiu perfeitamente também gostei muito dela se fosse para mudar uma nota para ela eu também daria 10 e 10 e se tivesse mais de 10 eu daria mais de 10 para ela é muito fresquinho esse aqui eu lembro que eu escolhi é como se fosse um macacãozinho já com blusa de proteção para ele ir à praia e escolhi também são dois é porque um é sunga e blusa de proteção e o outro é como se fosse um macaquinho ele já tem um macaquinho desse só que eu notei que tava ficando apertado conforme foi crescendo eu escolhi outro do mesmo porque ele adora é visível né ele adora eu não sei onde ele tirou isso de ficar desmaiando quando gosta de alguma coisa para com isso garoto olha como é linda que gosta mãe desse sim você gosta muito a pouco meu deus para com isso eu quero esse e eu quero isso tudo eu quero isso tudo esse aqui é a blusa de proteção ó todos os dois são com a mesma estampa o mesmo detalhe e aqui vem um dinossauro na frente eu gosto muito do tecido no meio é assim não é o teu é assim ó é meu olha como é lindo eu acho muito bonito e estilosinho tu daria que nota para eles mãe né eu tô achando que essa sua vai ficar um pouquinho folgada em tudo deixa eu mostrar que a sua primeira olha só é muito linda também é o mesmo tecido eu jurava que essa sunga ia ficar muito falgada mas não ficou gente olha que enchida e medo tu gostou mãe muito vira aí pra ver como ficou atrás coube perfeitamente nele é tamanho 8 anos também eu daria 10 e 10 pra ela achei perfeita gente eu me confundi essa eu escolhi tamanho 8 anos o outro que é sunga e blusa de proteção eu escolhi tamanho 7 anos ó deu certinho nele porque geralmente sunga fica folgada né por isso que eu escolhi também os 7 anos e coube nele eu daria 10 de 10 para os dois porque eu acho muito útil e muito bonito esse aqui é tipo assim bafônico bafônico mesmo muito estiloso muito 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 hiper mega power estiloso não sei se não vai gostar né porque o gosto dele é um pouco muito diferente o meu só hoje coisa estampada colorida que chama muita atenção eu gosto umas coisas assim mais estilosinha olha que lindo não que eu vou ter um troço para com ele é o tempo todo fazendo essas caras estranhas olha que lindo é muito do nada de novo você gostou muito desse foi ele abre aqui ó na parte da frente tem os botões e ele é muito fofinho tu viu isso mãe eu vi ó como ele é fofinho que fofinho foi dormir tu vai dormir todo mundo ele não é para dormir não menino eu vou dormir meu deus mas eu vou dormir muito ele é muito fofinho gente eu quero dormir ó deixa eu mostrar aqui a vocês como ele é fofinho que não tanto daria para ele mãe esse aqui é um conjunto de regatas que eu acho muito útil esses conjuntos de regatas lado achei porque eles são bem fresquinhos né como eu falei para vocês aqui faz muito calor então não tem como eu colocar nele aquelas camisas que sejam mais grossas não e esses aqui eu gosto muito por conta disso pode ser pra alguém não seja tão legal né por ela ser fininha mas eu gosto muito e ele usa muito aí vem três cores diferentes azul branco ea cinza que não tanto dá pra essas não tem que eu já disse olha como é linda essa camisa gente essa regatinha ela é muito bonita ela tem um pouquinho de transparência mas eu gosto muito do tecido dela por ser confortável não tem capuz filho eu achei ela muito linda se fosse para dar uma nota também daria 10 de 10 parece clichê mas é porque essas roupas elas têm um tecido muito bom e é muito confortável para criança olha que coisa mais linda a gente não dá não daí é muito levinho eu tenho muita sandália assim da chefe por isso que eu resolvi comprar para ele também porque é muito confortável muito confortável mesmo olha como é linda ó ela é tamanho 28 29 a você gostou mãe muito calcão meu pé ou como é linda calcão meu pé ou outro olha como ficou lindo gente a coisa mais fofa desse mundo aqui no brasil ele causa 31 e essa sandália coube perfeitamente nele além de que ela é muito confortável se eu fosse dar nota para ela com certeza seria 10 de 10 agora vamos para a última peça eu quero mais mamãe porque tu é tão parecido com a mãe depois eu compro mais tá vendo só como ele é e eu compro muito na gente para ele tá eu só tô mostrando essa aqui porque eu juntei as compras mas geralmente eu vou fazendo as comprinhas pequenas e vou comprando acho que por mês eu compro as duas três vezes para ele mas eu compro tipo duas camisas duas bermudas sabe porque eu perdi muito olha como é lindo esse aqui ele já tem um tênis desse eu já tirei não eu já tirei do meu eu também já tirei ele é muito confortável esse tênis aqui ele já tem um bem e ele vai para ele é muito confortável esse tênis aqui ele vai com esses tênis para escola por isso que eu comprei outro só que o que ele vai para a escola eu percebi que já tava ficando apertado no pé dele esse aqui eu escolhi tamanho 31 e ele é muito levinho gente muito levinho mesmo esse é para ele para escola e é muito confortável ele já tem um desse aí por isso que eu comprei novamente só porque o outro tava pequeno gente é muito útil muito rápido de colocar esse eu escolhi tamanho 32 e coube no pé dele perfeitamente eu gostei muito dele para ele eu daria 10 de 10 e essas foram a maior comprinha das 15 15 deste canal gente eu espero que vocês tenham gostado deixa aqui embaixo qual dessas peças vocês mais gostaram tu gostou mãe eu gostei muito 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 então manda o pessoal deixar o like deixe o like e se inscreva no canal manda beijo até o próximo vídeo beijo e aí e aí Tchau.